Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo dos gases, quero trabalhar com vocês a lei, conhecida como lei de Boyle, que descreve o que acontece com um gás quando você aumenta ou diminui a pressão dele. Isso trabalhando sobre temperatura constante, então a gente não vai ficar aquecendo ou resfriando o gás enquanto faz essas mudanças aí na pressão. E acho que o equipamento mais fácil da gente visualizar o que acontece seria uma seringa onde você não está colocando a tampa. Então vamos pegar essa seringa aqui, vamos imaginar ela tampadinha, vamos adicionar uma tampa aqui para que o ar que está ali dentro não possa escapar. E como você pode ver aqui, você tem a marca dela, está no volume de 30 mililitros ou 30 centímetros cúbicos, certo? Então o que vai acontecer com o ar se eu empurrar o êmbolo da seringa? O que vai acontecer conforme eu pressiono? Gente, é claro, eu consigo forçar uma diminuição do volume e se eu forçar uma diminuição do volume, as partículas do ar, as moléculas do ar que estão lá dentro, vamos dizer essa molécula aqui, ela está se movendo lá dentro, certo? Ela colide com as paredes de vez em quando e é assim que surge a pressão. Eu tenho aqui um certo número de moléculas de ar, é um número grande, claro, mas elas estão se movendo lá incessantemente e exercendo a pressão sobre as paredes. Se eu diminuir o volume porque eu empurrei o êmbolo, vocês concordam comigo que as mesmas moléculas vão estar lá ainda, só que num espaço menor e por estarem num espaço menor vão concentrar as pancadas contra as paredes, as colisões contra as paredes em uma área menor, gerando maior pressão? Pois é, essa é a lógica então do que você observa na prática, certo? Conforme você aperta, pressiona o êmbolo, vai ficando cada vez mais difícil segurar por causa da pressão que surge. Então, se num momento inicial você tem um volume de 30 mililitros de ar ali dentro, e vamos dizer que eu ainda não iniciei o processo de empurrar o êmbolo, eu posso também dizer que eu tenho uma pressão, que é igual à pressão ambiente, afinal eu acabei de colocar a tampinha, mas a pressão é a mesma que tinha na atmosfera ao redor, então eu posso dizer que é de uma atmosfera, certo? Então tá, a gente vai fazer o seguinte, vamos tomar nota aqui o volume, no momento 1, o volume é de 30 mililitros, e a pressão é de 1 atm. Se você diminuir para 15, ou seja, diminuiu pela metade, você vai botar aqui nessa marca de 15 o teu êmbolo, as moléculas vão estar na metade do volume de antes, e por isso vão exercer o dobro da pressão, elas vão colidir com... o número de vezes que elas colidem contra as paredes é duas vezes maior do que antes, em uma dada área. Então eu posso dizer que a situação número 2, em que o volume foi diminuído para 15 mililitros, faz com que a pressão seja de 2 atm, tranquilo? Então agora eu vou pedir para ti, né, como a título de um pequeno desafio, por favor, faz aí o que que tu acha que vai acontecer na situação 3, se por acaso eu diminuir o volume até 5 mililitros. 5 mililitros, eu estou em 15 e eu vou diminuir aqui na marca de 5. Qual vai ser a pressão? Pausa o vídeo e pensa. Fez aí? Espero que tu tenha dito 6 atmosferas, porque de 15 tu baixou o volume para 5, ou seja, fez 3 vezes menor, certo? 1 terço do que era. Então a pressão tem que se tornar 3 vezes maior. Então de 2 triplica para 6. Aqui, 6 atm. Claro, você poderia também, né, talvez tu tenha pensado de 30 indo para 5 é 6 vezes menor, então de 1 vai para um número 6 vezes maior, que é 6 atm. Também poderia ter pensado assim. Isso que a gente fez aqui foi diminuir o volume, mas e se eu aumentar o volume? Eu posso aumentar o volume? Claro, tranquilo, tu pode aumentar o volume, só que daí a pressão vai diminuir, certo? Vamos imaginar que você puxasse o êmbolo até a marca de 60 ml. Então essa aqui vai ser a situação número 4. Pensa, compara o 1 com o 4. O que acontece? É o volume dobrou. Se o volume dobrou, o que tem que acontecer com a pressão? Fica pela metade, né? 0,5 atm. Isso faz sentido? Espero que faça sentido para ti. Simplesmente aqui tem o dobro do volume em relação ao inicial, portanto as moléculas acabam colidindo com as paredes de uma maneira mais esparça, ou seja, em uma extensão maior, né? Então acaba não sendo colisões tão concentradas no espaço, então acaba tendo o quê? Metade da pressão. Então o Boyle foi um cara que já faz séculos, que ele viveu e é lá no período em que a química estava surgindo, ele ainda existia alquimistas no mundo, né? O Boyle é praticamente um ex-alquimista, um cara que pega o conhecimento químico e começa a transformar ele num conhecimento científico mesmo, que não era científico antes disso. e um dos trabalhos dele foi relacionar justamente pressão e volume de um gás sem ficar mexendo na temperatura, certo? A temperatura constante, ele trabalhou normalmente a temperatura ambiente. Então o que acontece, né? A relação pressão-volume. Então, devido ao fato de você estar lidando com temperatura constante, o que você tem é aquela lei conhecida como lei de Boyle, chamada lei das isotermas. Às vezes é chamada lei de Boyle-Mariote. Mas por que das isotermas? Porque a temperatura é mantida constante e relaciona, então, pressão e volume. O que que o Boyle afirma? Ele afirma, né, a partir dos experimentos dele, que a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais. Quando eu digo inversamente proporcionais, quer dizer que um é proporcional ao inverso do outro. Então eu posso escrever que a pressão, ela é proporcional ao inverso do volume. Inverso é 1 sobre o volume, certo? Então essa é uma maneira de você escrever. Você também pode escrever dizendo que tem uma... A pressão é igual a uma constante vezes o inverso do volume. Essa constante de proporcionalidade faz com que você possa lidar com as unidades e fazer cálculos, certo? Então, P igual a uma constante vezes 1 sobre V. Essa constante vai ser para aquela temperatura e para aquela amostra de gás que você está usando naquele momento. A cada situação, essa constante poderia ser diferente se eu trocar de gás ou mudar a temperatura. Matematicamente, vocês percebem que dá para isolar, passar o volume multiplicando, ou seja, multiplicar os dois membros da equação por V, e você também tem, então, essa relação aqui. Pressão vezes volume é igual a uma constante. Então já fica, né? Guardem isso, ou entendam isso, que se duas coisas, duas variáveis multiplicadas dão uma constante, é porque elas são inversamente proporcionais. Como assim? É, por exemplo, se eu dobrar a pressão, o único jeito do resultado ficar constante é com o volume indo pela metade, ou triplicando a pressão, o volume indo a um terço. É a única maneira de fazer isso funcionar. Então são inversamente proporcionais. Faz sentido? Se não faz sentido, pausa e pensa a respeito, ou volta um pouquinho ali, certo? Gente, como a título de exercício, vamos voltar, no caso daquela seringa, e calcular qual é o valor da constante, naquela situação. Pausa aí. Faz o teu cálculo. Eu vou só relembrar aqui, né, que no momento inicial, tu tinha a pressão de 1 atm, e o volume de gás era de 30 ml, tá bom? Beleza? Então vamos fazer o cálculo. Pausou aí, fez? Pressão vezes volume é igual a uma constante. Então eu posso pegar, eu tenho um dado de pressão e um dado de volume, eu posso dizer assim, que 1 atm vezes 30 ml é igual a essa constante, certo? Então efetuando, eu encontro que o valor da constante é 1 vezes 30 dá 30, unidade atm vezes ml. Então, gente, tenho sempre em mente o seguinte, quando vocês escrevem um resultado, tá? O resultado não é um número, o resultado é um símbolo, um número e alguma unidade, certo? Tem que ter três coisas, símbolo, número e unidade, senão provavelmente está faltando alguma coisa. Então isso é muito importante, guardem com carinho essa sugestão de anotar sempre as três coisas, símbolo, número e unidade. Por quê? Isso vai salvar muito, muito, muito nos momentos de cálculos, em que tem mudanças de unidade, um monte de situações que as pessoas erram porque se perderam em algum detalhe e foi justamente por não colocar a unidade ou não simbolizar adequadamente a grandeza. Tá legal? Então toma esse cuidado, por favor. Gente, item B. Prosseguindo aqui. Usando o valor de K, determine a pressão quando o volume for igual a 50 ml. Hum, pausa o vídeo e faz. Fez? Então vamos ver. Você tem a relação que pressão vezes volume é uma constante, K, e essa constante já é conhecida, ela vale 30 atm vezes ml. Então você vai também preencher aqui o dado que o volume é igual a 50 ml. Prossegue então isolando a pressão. Pressão, você vai puxar ali a equação, vai desenvolver K vezes 1 sobre V. Fechou? Pressão igual, poderia simplesmente ter escrito K dividido por V. Concorda? Então tá. 30 atm vezes ml dividido por 50 ml. Resultado? Hum, calculadora em mãos. 30 dividido por 50 dá 0,6. Então P igual 0,6. Cancelar algumas unidades aqui, né? ML de cima com ML de baixo. Ficou 0,6 atm. Tá aqui. Concorda? Faz sentido? Pera, vamos ver. Volto aqui na figura. Gente, quando estava na marca de 30 ml, tinha a pressão de 1 atm. O cara puxa um pouco, não chega a ir até 60, mas puxa um pouco e a pressão cai. Faz sentido. Último exercício. Letra C. Usando K, determine o volume que nos dá a pressão de 0,50. Hum. faz aí. Fez. Então vamos ver. O sujeito tem a equação, pressão vezes volume igual a uma constante. A constante vale 30 atm vezes mililitros nesse caso. e a pressão tem que dar 0,50 atm. Então o volume foi perguntado. Então tá, você vai pegar, isolar o volume naquela equação, volume igual a K dividido pela pressão, certo? Você está trabalhando a partir dessa relação. volume igual a K dividido por P. Então o volume é igual 30 atm vezes ml dividido por 0,50 atm. Cancela aqui a unidade atm com atm. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2, certo? Então o resultado final vai ser 60 ml 30 sobre 0,5 dá 60. Faz sentido? Faz, né, gente? Porque dobrando o volume a pressão cai a metade. Ou seja, de 1 cai para 0,5 atm. Espero que faça sentido para todos. Aqui a gente trabalhou calculando o valor da constante K. mas daria para fazer um pequeno atalho não sei se chega a valer a pena mas o pessoal escreve o seguinte imagina que eu tenho o gás no estado 1 que é o inicial certo? Vou chamar de estado número 1 então eu tenho uma pressão 1 e tenho o volume 1. Agora no estado final estado 2 do meu gás eu tenho ele com a pressão 2 e o volume 2 certo? e o que eu poderia dizer é que pressão 1 vezes volume 1 dá aquela constante mas pressão 2 vezes volume 2 também dá aquela constante concorda? Que é a mesma para aquela amostra de gás naquela temperatura então isso quer dizer que P1 V1 é a mesma coisa que P2 V2 o resultado é o mesmo então muitas vezes o pessoal escreve essa relação aqui não vale a pena guardar certo? É uma outra maneira de falar da lei de Boyle poderia ter um terceiro um quarto um quinto estado poderia P3 vezes V3 P4 vezes V4 todos eles dando a mesma coisa que é o valor da constante K gente peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder essas questões teóricas aqui eu quero não só que a gente saiba que existe a lei de Boyle mas justificar o porquê dela então a gente sabe que os gases exercem pressão nas paredes do recipiente eu quero um porquê pausa aí diz por que que um gás o que as partículas do gás fazem que explica que existe uma pressão lá certo? quando tu tiver essa resposta vai pra 2 a pressão é inversamente proporcional ao volume do gás por que? explica né falando nas moléculas nas partículas do teu gás pausa e faz fez? bom espero que tu tenha falado no movimento das partículas e as colisões contra as paredes certo? então você sabe que um gás aqui tem partículas que estão se movendo e colidindo com as paredes então por colidirem com as paredes pressionam as paredes e essas colisões estão espalhadas aqui no caso do cilindro com o volume maior de gás estão espalhadas numa área mais ampla quando diminuíram para um volume menor é o mesmo gás num volume menor é claro que as colisões ficam concentradas em uma área menor então a pressão fica dobrada nesse caso ele diminuiu pela metade o volume dobrou as colisões em qualquer área das paredes então dobrou a pressão o Boyle lá séculos atrás ele fez um experimento onde ele detectou essa lei com o tubo J um tubo de vidro em forma de J gente vejam aqui a situação ele tem aqui uma amostra em que tem ar confinada num canto aqui desse J de vidro aqui dentro tem um metal líquido mercúrio que é um metal bem pesado mas ele é um líquido assim não reage com a maioria das substâncias e você pode observar aqui que o topo da superfície do mercúrio é o mesmo dos dois lados certo quer dizer que a pressão do do ramo à esquerda é igual a pressão do ramo à direita o gás que está em cima do mercúrio então a pressão do gás que foi confinado no tubo é igual a pressão atmosférica que aparece aqui à direita porque à direita o tubo é aberto certo aberto para a superfície beleza então tá tem um volume de gás tem um volume de gás e ele tá a pressão atmosférica aí o sujeito vem nosso querido amigo Boyle e ele derrama um pouco de mercúrio no tubo pela parte aberta aqui o que acontece agora a superfície não tá mais nivelada tem um desnível e vamos dizer aqui por uma questão de facilidade de cálculo que deu 760 milímetros de mercúrio esse extra aqui de mercúrio essa essa diferença aqui entre a superfície esquerda e a superfície direita de mercúrio 760 milímetros de mercúrio corresponde à pressão de 1 atm então como eu já tenho a pressão da atmosfera normal mais a pressão de uma coluna de mercúrio que equivale a 760 milímetros ou 1 atm você pode dizer que aqui ó nessa altura aqui a pressão é de 2 atm certo e o volume do gás que tá confinado a amostra que tá confinada é a metade do que era inicialmente então em outras palavras com esse tipo de aparato o Boyle percebeu que o dobro da pressão aplicada sobre o gás levava a uma dimensão pela metade do volume da mesma forma adicionando 1520 milímetros de mercúrio ou seja você além da pressão atmosférica você botou mais o dobro de 760 que é que corresponde a 2 atm então 2 mais 1 3 atm ao todo nessa altura aqui então o gás que tá comprimido nesse cantinho aqui do tubo J ele tá ao triplo da pressão atmosférica e ocupando um terço do volume então esse tipo de consideração foi o que o Boyle fez e claro ele viveu numa época em que mediam as coisas em polegadas de mercúrio e os volumes em polegadas cúbicas mas os dados que ele encontrou estão colocados aqui nesse gráfico né isso aqui são os dados originais dele na forma de um gráfico e e dá bem direitinho a forma de uma função matemática do tipo em que a pressão é igual a uma constante vezes o inverso do volume certo conforme o volume vai aumentando né a pressão se torna K vezes 1 sobre V ou seja a pressão vai diminuindo ou se você calcular a pressão vezes o volume dá uma constante essa constante ela realmente dá muito boa assim muito constante com uma margem de erro de 1% mais ou menos certo então tem pequenos erros tem claro um experimento né tem uma margem de erro mas a lei de Boyle parece funcionar bastante bem pelo menos nas condições em que foi testada você poderia fazer um diagrama alternativamente né em que você coloca a pressão em função de 1 sobre V então seria o seguinte você pegaria aqui colocaria no gráfico em vez de colocar o volume você colocaria valores de 1 sobre o volume e aqui a pressão quando você faz um gráfico desse tipo você encontra bem certinho uma linha reta né os pontinhos vão dar uma linha reta em outras palavras você pode dizer que a pressão P é proporcional ao valor a grandeza chamada 1 sobre V certo então dá pra fazer esse tipo de diagrama alternativamente e pelo fato de dar bem retinho você vê que realmente é uma proporção direta entre essas duas grandezas bom a gente falou ali de aplicar uma coluna líquida né então esse é um caso em que você adicionou uma pressão hidrostática em cima do teu gás certo então pressão hidrostática embora não seja o nosso objetivo aqui é útil saber ela é dada como a densidade vezes o g a aceleração da gravidade vezes o h que é a altura da coluna líquida certo essa letra aqui pra quem não está familiarizado é a letra ro do alfabeto grego o ro é o r do alfabeto grego certo então se você pegar né e entender que um líquido uma coluna líquida tem uma densidade constante tem uma densidade constante a aceleração da gravidade é uma constante então a pressão é proporcional à altura daquele líquido certo então o pessoal já criou a unidade milímetro de mercúrio então quando você fala em milímetros de mercúrio isso é considerado uma unidade de pressão que você poderia medir com a régua a altura da coluna de mercúrio que nem aqui certo então que nem aqui está dito que neste caso tem setecentos e sessenta milímetros dessa coluna líquida aqui então corresponde a uma pressão de setecentos e sessenta milímetros de mercúrio então você diz assim você tem uma uma conversão em que um ATM é a mesma coisa que setecentos e sessenta milímetros de mercúrio sinônimo milímetro de mercúrio tá tu pode usar como sinônimo de Thor Torricelli dá na mesma tem uma sutil diferença entre os dois mas para todos os propósitos práticos dá na mesma outra unidade de pressão que o pessoal usa bastante é o bar um bar não é bem um ATM é quase tem uma diferença de cerca de 1% um bar dá setecentos e cinquenta milímetros de mercúrio ou seja dá quase na mesma o pessoal usa bar como uma unidade bem interessante de pressão aqui né se você fizer uma coluna de água certo esse caso de colunas de água é bem interessante porque muitas vezes você está discutindo a pressão dentro do mar numa profundidade um mergulhador ou no fundo do oceano alguma coisa assim então você pode saber o seguinte uma regra aqui uma regra prática é que a pressão cresce um bar ou um ATM a cada dez metros de profundidade tá bom aproximado não é exatamente isso mas se você lembrar que os valores de G e o valor da densidade da água como regra prática dez metros de profundidade é um bar a mais que você tem né devido a pressão da água da água em cima de ti certo então tá exercício você tem uma bolha de ar de um centímetro cúbico que o mergulhador né o mergulhador tá em profundidade o mergulhador tá soltando as suas bolhas né e essas bolhas vão subir até a superfície vamos ignorar efeito de temperatura vamos supor que a temperatura é a mesma em todas as profundidades certo o mergulhador tá a trinta metros quando essa bolha de um centímetro chegar na superfície qual vai ser o volume dessa bolha hum vamos fazer né então vamos fazer aqui a profundidade zero até aqui embaixo trinta metros superfície do oceano tá aqui no nível zero o sujeito que tá mergulhando tá aqui então ele solta uma bolhazinha aqui e essa bolha vai chegar aqui em cima concorda comigo que vai ser um pouco maior porque a pressão lá embaixo é maior a pressão aqui no fundo do que aqui em cima certo quando ela chegar aqui no finalzinho da subida ela vai ter chegado a pressão ambiente então tá se tu não fez ainda pausa o vídeo e faz o teu cálculo fez então vamos ver lá embaixo pressão na situação 1 e o volume na situação 1 o volume daquela bolha é bom o volume é 1 centímetro cúbico pressão aqui embaixo é de quanto não sei vamos ver gente ao nível do mar aqui na superfície a pressão é a pressão atmosférica que é 1 atm ou em números arredondados 1 bar tranquilo o cara desce para 10 metros depois desce para 20 metros depois para 30 metros o que acontece em 10 metros a pressão é 2 bar mais 10 metros embaixo 3 bar mais 3 metros embaixo 4 bar 4 bar porque 4 bar é 3 desses 4 bar são devidos a coluna líquida e mais 1 bar devido a pressão atmosférica fechou então tá quando chegar aqui em cima a pressão vai ser a pressão 2 de 1 bar qual vai ser o volume bom né gente já sabemos que são grandezas inversamente proporcionais se a pressão ficou 1 quarto do que era antes é porque o volume terá ficado 4 vezes maior então o volume 2 vai ser de 4 centímetros cúbicos faz sentido espero que sim então tá pessoal era isso sobre a lei de Boyle qualquer dúvida entre em contato quem sabe a gente consegue resolver um abraço e aí o